E vou sorrir cantando também Tenho um ranchinho e um violão Não sou amado e não amo ninguém Fijo que gosto, mas não gosto não Ah, se eu vivo feliz Ninguém me faz chorar Pois quem vive a mãe é um barco vagão Preso nas ondas do mar Pois quem vive a mãe é um barco vagão Preso nas ondas do mar Esse é um coração solitário, amigo Sem nem um pouquinho de amor Um coração solitário assim É um castelo que ninguém morou É mais tradinhas faltar em marfim Que por ali o amor não passou Não sei o que é saudade Nunca suspirei de dor Assim vou passando Sorrindo e cantando Sem um pouquinho de amor Assim vou passando Sorrindo e cantando Sem um pouquinho de amor Lisque Um coração solitário assim É um castelo que ninguém morou É um castelo que ninguém morou É uma estradinha asfaltada em marfim Que por ali o amor não passou Não sei o que é saudade Não sei o que é saudade Nunca suspirei de dor Assim vou passando Sorrindo e cantando Sem um pouquinho de amor Assim vou passando Sorrindo e cantando Sem um pouquinho de amor Será ou é saudade Não sei o que é saudade Ou é saudade É uma expressão Como é saudade